Bom minha gente, bom dia outra vez Um dia muito lindo Estava aqui vendo, eu estou aqui no cais Né, filmando aqui pra vocês Aqui o cais Como é que está bonito demais o cais Olha aí Vou aqui mais pra beirada Filmando Aqui em volta Esse aqui é o cais Esse aqui Vou me aproximando Aqui da praça onde Tem as festas juninas Bomba meu boi, quadrilha Tudo em quanto Olha aí Estão vendo aí Pra vocês verem aqui como é bacana o cais Como é bonita a nossa viana Olha aí Estão vendo aí Quais Isso aqui é uma quadra de esporte Vou filmar bem aqui pra vocês Uma quadra de esporte Vendo aí a quadra É uma quadra de esporte Aqui eu já vou Me aproximando aqui da Da quadra de eventos E depois vou chegar do outro lado Do cais Lá na beiradinha mesmo Pra vocês verem como é que Que está a altura da água A água do cais Tudinho Pra vocês verem aqui Tudo bacana Tudo lindo Bom dia meu amigo Aí Tá vendo aí pessoal Vão olhando aí Aqui eu estou em cima da quadra E os bois começam a brincar Que coisa linda Tempo de São João Mas agora com essa epidemia Pandemia Epidemia Não sei nem o nome direito Disso aí Mas é isso aí mesmo Essa maligna A doença maligna Que apareceu Aí atrapalhou muito a gente Mas Enquanto Essa maldita Não se acaba A gente vai filmando aqui Mostrando pra vocês A beleza que é A nossa viana querida Olhando aí direitinho Tá vendo aí Agora eu vou me aproximar Aqui da beiradinha Do cais Que O vídeo já está Ficando longo Aí Olha só Vendo aqui Aí ó Parque de Lumelo Certo Filma aqui do lado Pra vocês verem aqui do lado De Lumelo Que é conhecido Como cais Aqui eu vou chegando As palmeiras Aí ó Vendo aí As palmeiras Do cais Viu Aqui Cheguei aqui na beira Na beiradinha do cais Agora eu vou mostrar Pra vocês aqui O lago Primeiro aqui O pessoal Uma caixa de peixe Ali ó Aí eu vou mostrar Pra vocês aqui O lago Olha aí Vocês estão vendo aí O lago Ó O lago da beirada Do cais Ó Aqui eu já consigo Mostrar aqui Um pouquinho Vendo aí Aí vai passando Uma Uma rabeta É muitas canoas Lanchas Lá fora Que aqui Tá muito longe Não dá De eu mostrar Direito Pra vocês Mas eu vou tentar Aqui puxar No zoom No zoom Um pouco Pra vocês Verem Do outro lado Do cais E o vídeo Já tá ficando Longo Então tá Minha gente É isso aí Eu vou terminando Aqui Esse vídeo Muito obrigado Pela paciência Aqui Filmar aqui Na beiradinha Ó Pra vocês Verem a água Muito obrigado Fique com Deus Tamo junto E não esqueça De dar o like E se inscrever No vídeo Por favor Valeu Obrigadão Tchau